Rafa, onde que a gente tá indo agora? Para o porto O que a gente vai fazer lá? A gente vai buscar o primo e a madinha e o vovô do Zé E quem que você vai abraçar primeiro? O primo Sim Por que? Porque eu gosto do primo Ah é? Sim E você não gosta da madinha e do vovô? Gosto Eu vou dar prazo em todo mundo Ah que legal Eu vou dar primeiro no primo e depois na madinha e depois no vovô do Zé Ah entendi Então tá bom, falta pouco para a gente chegar lá né? Sim, falta pouco Daqui a pouco a gente grava outro vídeo com o abraço do Rafa no primo Sim Né? Sim O Lucas tá indo também E a vovô dirigindo Pouco ansiosa É? T 거야 É? É?